Oi, oi, gente! Eu sou o Marcos Júnior Crochê, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Hoje vamos fazer essa linda peça, que é o biquinho sereia concha. Olhem a perfeição dessa peça, gente! Que lindo, hein? Eu reformulei essa aula pra vocês, tá bom? Olha que perfeição! E ela está super completa. Estou te ensinando ela do início ao acabamento final com aplicação no bojo. Então, se você estava aguardando essa aula completa, bora fazer e vender muito, porque essa aqui é uma peça que vende bastante, tá, gente? Olha isso, que lindo, gente! Olhem esses detalhes. Essa aqui está adaptada para o tamanho P, mas se você quiser os outros tamanhos, já deixa um comentário aqui falando Júnior, eu quero tamanho M, tamanho G, que eu posso trazer pra vocês em uma aula super completa, assim como essa. A aula está riquíssima em detalhes e dicas, então não pule nenhuma etapa, tá bom? Pra você aprender certinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui do modelinho. A lista de materiais será disponível na descrição, mas a seguir também eu vou te mostrar um pouco do que vamos utilizar hoje, ok? Uma ótima aula a todos. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal pra ajudar o menino aqui a bater os 100 mil inscritos que tá chegando. É isso aí, bora lá, gente! Gente, e pra aula de hoje vamos utilizar o fio Pinguim Mil, tá bom? Eu tô com dois novelos aqui, mas eu só vou utilizar um cabo de cada, tá bom? Mas só um novelo basta você utilizando o fio que vem de dentro e o fio de fora do novelo, correto? Só pra deixar claro, eu uso os fios Mil, tá bom? Como Pinguim Mil, Clea Mil, Camila Mil, em fio duplo, certo? Em fio duplo para equivaler a um tex 295, que são de fios Anne, Bella Fashion, Camila Fashion, certo? Então apenas por isso. Não tenho nenhum desses três fios, eu uso esses fios Mil duplo, correto? Essa cor aqui é a cor número dois, tá bom? Do Pinguim Mil, ok? Vamos utilizar também um par de bojo. Eu tô adequando essa receita aqui, tá bom? Eu refiz a receita pra adequar ao bojo cortina. Por quê? Eu tenho uma aula aqui no meu canal que eu ensino a fazer com bojo meia taça, mas infelizmente não tem em todas as regiões o bojo meia taça. E como eu vi que muita gente tava querendo adaptada nesse bojo aqui, eu resolvi trazer a receita pra vocês, tá bom? Então espero muito que vocês gostem. Dessa vez eu vou utilizar agulha número dois, tá bom? Para a confecção aqui do nosso biquíni sereia concha, certo? Uma fita métrica, cortador, minha etiqueta aqui, que caso você não tenha a sua e queira adquirir, eu vou deixar o link na descrição do vídeo da Gigi Laser Esquetas, ok? Então tenham todos uma ótima aula, não pule nenhuma etapa do vídeo. E lembrando que essa aula aqui é uma adaptação para o tamanho P. Se você gostaria dos outros tamanhos, já deixa um comentário aqui que eu posso trazer pra vocês, correto? Então bora lá! Para dar início aqui a nossa aula, tá pessoal? Eu vou pegar aqui o fio, ó, de dentro do novelo, certo? Tanto de um quanto de outro. Na descrição do vídeo eu vou deixar pra vocês a quantidade de fio que eu utilizei, tá bom? Em gramas, tá gente? Pra você ter aí uma noção de quanto que você vai gastar. Lembrando que o meu aqui hoje é uma adaptação para o tamanho P, ok? Para o tamanho P. Mas a minha ideia é trazer, tá, até o GG, ok? Então eu vou fazer com vocês todos esses tamanhos em aulas separadas. Super completas e eu espero muito mesmo que vocês gostem das aulinhas, tá bom gente? Então aqui com o meu fio duplo, olha, lembrando que eu uso ele duplo assim pra fazer a vez do fio Anne, do fio Bella Fashion, do fio Camila Fashion, ok? Somente por isso. Então eu tô com o meu fio em mãos, deixo aqui um pouco de excesso, correto? Ó, deixei um pouco de excesso, posiciono o meu fio nesse sentido, olha. Vou fazer uma volta aqui, ó, e vou prender, certo? Aqui a gente ficou com um xizinho. Pego a minha agulha por baixo desse xiz, ó. Esse fio que tá vindo lá do novelo eu puxo e faço um ponto baixo. Ou você pode fazer quatro correntinhas e fechar pra fazer aí o seu elo, tá bom? Fiz aqui um ponto baixo, eu subo uma, duas correntes para dar altura de um ponto alto, correto? Laço o meu fio dentro aqui desse espaço, olha, eu vou colocar mais dez pontos altos. Prontinho, pessoal, fiz aqui mais dez pontos altos, contando com as três correntinhas do início, totalizamos onze pontos altos. Esse fiozinho que tá aqui, ó, eu puxo ele, ó. Pra deixar bem fechado aqui o nosso trabalho, correto? Viro aqui esse início, subo três correntinhas, laço meu fio, no segundo ponto da base eu vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No terceiro ponto eu trabalho um ponto alto somente. No quarto ponto, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, correto? Laço meu fio um ponto alto no próximo ponto. No seguinte, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, a gente vai intercalar dessa forma, certo? Chegando aqui no último ponto, pessoal, eu trabalho, ó, as correntinhas lá do início. Pra ficar bem certinho, correto? Então, fica dessa forma, olha. Um ponto alto, um ponto V, um ponto alto, um ponto V, um ponto alto, ponto V. Até chegar aqui no final, ok? A contagem bate certinha e finalizamos com um ponto alto, tá, gente? Viro o meu trabalho e vamos aqui para a terceira carreira. Subo uma, duas, três correntinhas, laço o meu fio, dentro daquele ponto V, daquela correntinha, eu vou colocar dois pontos altos. Então, eu trabalho um ponto alto, dois pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, dois pontos altos. Dessa forma. Laço o meu fio naquele ponto alto de base que está sozinho, olha. Lacei meu fio, pego aqui, ó, por trás dele, ó. Puxo a minha laçada, sem apertar muito, eu faço aqui um ponto alto em relevo. Laço o meu fio aonde eu fiz o ponto V, né, onde tem uma corrente de separação, eu trabalho dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Correto? Laço o meu fio no ponto alto, sozinho aqui da base, eu trabalho um ponto alto em relevo, dessa forma. Laço o meu fio aqui no espaço de uma corrente, eu sei que eu tenho que trabalhar dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Laço o meu fio dentro aqui do espaço de um ponto alto, eu trabalho um ponto alto em relevo, ó. Pra fazer aqui o desenho da nossa peça. No ponto V, dois pontos altos, separados por uma correntinha e mais dois pontos altos. Laço o fio no ponto alto da base, pegando por trás, trabalho o meu ponto alto em relevo, sem apertar muito. Chegando no último Vzinho aqui, né, trabalho os meus últimos dois pontos altos separados por uma corrente e mais dois pontos altos, pra não haver erros. Laço o meu fio no último ponto, eu trabalho o ponto alto, pra ficar certinho. E vai ficando assim. Correto? Observem que já tá dando aqui, ó, o relevo, né, pro nosso trabalho. Vamos para a quarta carreira agora, pessoal. Viro o meu trabalho e agora vamos para a quarta carreira, onde eu subo três correntinhas e nessa quarta carreira, para o tamanho P, vamos fazer a mesma repetição de pontos dessa carreira anterior. Então, eu laço o meu fio dentro do espaço, eu trabalho dois pontos altos. Uma corrente de separação, laço o meu fio, mais dois pontos altos aqui nesse espaço. Como a gente está do lado do avesso, a gente tem que posicionar o nosso trabalho assim, ó. Ó, laço o meu fio, por trás aqui, ó, do ponto, eu faço meu ponto alto em relevo, ok? Laço o meu fio, trabalho aqui, leque sobre leque. Dois pontos, uma corrente e dois pontos altos. Correto? Posiciono o meu trabalho pra eu pegar aqui pela frente, laço o meu fio no ponto alto em relevo, pegando por trás, eu puxo aqui e faço o ponto alto em relevo. Laço o meu fio, trabalho aqui, um, dois pontos altos. Uma corrente de separação, mais dois pontos altos. Bem facinho, né? Essa quarta carreira aqui é apenas uma repetição, tá, pessoal? Vamos para a quinta carreira e dessa vez eu já estou do lado certo. Então, eu subo aqui, uma, duas, três correntinhas. Agora, a gente vai mudar aqui a pontuação nessa carreira. Vamos fazer um aumento. Então, eu laço o meu fio, estamos na quinta carreira, tá, pessoal? Olha, lacei o meu fio dentro do espaço, ao invés de colocar dois pontos altos, eu coloco três pontos altos. Fiz aqui três pontos altos, trabalho uma correntinha de separação, laço o meu fio, mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Laço o meu fio aqui no ponto alto em relevo, trabalho aqui, ó, por detrás dele, faço um ponto alto em relevo, ó. Laço o meu fio aqui no meu espaço de uma corrente, eu trabalho três pontos altos, uma corrente de separação e mais três pontos altos. Correto? Laço o meu fio no ponto alto em relevo, pegando por trás, um ponto alto em relevo. Laço o meu fio aqui no espaço de uma corrente, eu trabalho três pontos altos, uma corrente, mais três pontos altos. Laço o meu fio no espaço de uma corrente, trabalho três pontos altos, uma corrente, três pontos altos. Laço o meu fio no espaço de uma corrente, três pontos altos, uma corrente, três pontos altos. Certo? Laço o meu fio aqui na lateral, ponto sobre ponto. Dessa forma. Estamos aqui na quinta carreira, tá, gente? E já fazemos aqui, ó, o nosso aumento, certo? Agora, pessoal, a gente vai para a sexta carreira. A sexta, sétima, oitava e nona carreira, você vai fazer exatamente igual. Então, você vai virar o seu trabalho e você vai fazer... Três correntes, laçou o fio, dentro do espaço você vai fazer um, dois, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Apenas trabalho de repetição, pelo menos nesse momento, ó. Posiciona o seu trabalho, porque precisa fazer aqui o relevo pelo lado da frente, tá? Coloca a agulha aqui, puxa a laçada e faz o seu ponto alto. Posiciona o trabalho para continuar o leque, que são... Três pontos altos, uma corrente de separação e mais três pontos altos. Correto? Posiciona o seu trabalho para pegar o ponto alto da frente e trabalha aqui um ponto alto em relevo. E continua a didática da mesma forma. Eu vou finalizar aqui a sexta carreira junto com vocês, ó. Só pra fixar, tá bom? E as próximas carreiras são idênticas. Então, você sobe três correntes e aí replica os pontos da carreira de baixo. Olha, então aqui. Faço três pontos altos, uma corrente... Três pontos altos. Posiciono minha peça para trabalhar o ponto alto, trabalho aqui ponto alto sobre ponto alto em relevo. Faço aqui o meu último leque... Junto com vocês, né? Que consiste em ser três pontos altos, uma corrente, mais três pontos altos. Certo? Laço meu fio aqui no último ponto, ponto alto em cima de ponto alto. Viro o meu trabalho. Então, observem novamente. Estou aqui na sexta carreira junto com vocês, né? Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer mais três carreiras agora. Três carreiras agora. Prestem atenção. Exatamente igual a esse, ok? Exatamente igual a esse, gente. Quando eu fizer aqui mais três carreiras, eu vou chegar na carreira de número nove, correto? E aí, eu volto com vocês para a gente ter mais uma modificação aqui de aumento. Mas não se preocupem, ok? Então, vamos lá. Prontinho, pessoal. Trabalhei aqui, olha, como vocês podem ver aí, tá? Como eu falei para vocês, até a carreira de número nove seria repetição. Então, vamos contar juntos para não haver erros. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, correto? Então, a sua tem que estar assim, de acordo com a minha. Viramos o trabalho e vamos para a décima carreira, onde teremos aqui mais um aumento. Então, eu subo uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio. Conto o primeiro, o segundo. Nesse terceiro ponto, eu vou colocar um ponto alto. Correto, um ponto alto. Laço o meu fio. Dentro do espaço de uma correntinha, eu trabalho mais três pontos altos. Ok? Formando assim, quatro pontos. Uma corrente de separação, laço o meu fio. E dentro do espaço, mais três pontos altos. Dessa forma, laço o meu fio. No próximo ponto aqui da base, eu coloco um ponto alto. Pra igualar, ó, o trabalho. Ok? Posiciono a minha peça para fazer aqui a parte da frente, o meu ponto alto em relevo. Novamente, organizo aqui. Conto um, dois, no terceiro ponto. Trabalho um ponto alto. Dentro do espaço de uma corrente, três pontos altos. Dentro do espaço, uma corrente de separação. E mais três pontos altos dentro aqui do mesmo espaço. Correto? Laço o meu fio no próximo ponto aqui da minha base, um ponto alto. Então, aqui estamos aumentando mais um ponto, né? Totalizando aqui quatro pontos por leque. Tanto de um lado, quanto do outro. Trabalhei o meu relevo. Continuo o trabalho da mesma forma. Seguindo aqui a sequência até o final. Estamos na décima carreira, então, né? Você consegue se guiar aí perfeitamente. Porque eu tô te dando o número de carreiras que eu estou trabalhando. Olha. Quando eu tiver do lado do avesso, você posiciona a peça assim para trabalhar a frente, ó. E fazer aqui o seu relevo, tá? Eu tô fazendo isso porque algumas meninas falaram que se confundiram, né? Trabalharam o relevo do lado do avesso também, mas não é assim. Aí, chegou no espaço de uma correntinha, né? Três pontos. Uma corrente. Três pontos. E lembre-se de prender ali com um ponto alto, ó. No ponto aqui da base. Correto? E olha como fica lindíssimo, gente. Se você estiver gostando da aula, já deixa um comentário aí pra ajudar aqui, né? A entregar o vídeo a mais pessoas. Se inscrevam no canal se não for inscrita, que isso ajuda bastante. Estamos chegando aí rumo aos cem mil inscritos. Então, conta aí com a sua colaboração. E estou chegando ao final aqui da décima carreira, tá bom, gente? Lembrando que esse aqui é uma adaptação para o tamanho P e uso do bojo cortina, tá? Não meia taça, mas aqui no canal tem aqui ele adaptado para o bojo meia taça. Cheguei no final, coloco ponto alto sobre ponto alto da lateral, viro o meu trabalho. Então, vocês viram que nessa décima carreira tivemos aqui mais uma alteração, correto? Vamos trabalhar agora mais três carreiras idênticas a essa daqui. Mais três carreiras idênticas a essa daqui, correto? Então, vou fixar com vocês essa pontuação. Ó. Três correntinhas, laço o meu fio, pulo o primeiro, pulo o segundo, pulo o terceiro. Nesse quarto aqui, eu coloco um ponto alto. Dentro do espaço, trabalho três pontos altos. Uma corrente de separação, laço o meu fio. E aqui eu trabalho três pontos altos dentro da minha correntinha. Laço o meu fio e na base, um ponto alto. Ficando dessa forma. Laço o meu fio, por trás aqui do relevo, eu faço o meu relevo desta carreira. Laço o meu fio, pulo o primeiro, o segundo, pulo o terceiro, no quarto, eu prendo aqui o meu ponto alto. Dentro do espaço, três pontos altos separados por uma correntinha e mais três pontos altos aqui dentro. Estamos aqui na décima primeira carreira, tá? Só pra você ficar aí ciente e ver se o seu tá batendo certinho com o meu. Relevo sobre relevo. E aqui continua o trabalho da mesma forma, seguindo a mesma didática que eu estou ensinando. Vou finalizar essa décima primeira carreira com vocês, que era somente para fixar aqui os pontos, tá? E vocês verem que não tem dificuldade alguma. Se você quiser os outros tamanhos, já deixa um comentário aí pra eu saber, né, gente? Olha, que perfeição que fica esse bojo, pessoal. Tchau! E aí 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 Gente, como vocês puderam ver aí no vídeo, tá? Eu finalizei, quase eu pulo aqui um ponto, mas eu já ajeitei, botei quatro, tá? Olha aí. Eu finalizei aqui a décima primeira carreira e vamos trabalhar mais duas, exatamente assim, com a mesma pontuação, mesma sequência, mesmo tudo, ok? Lembrando que quando você vira pelo lado do avesso, você tem que posicionar a sua peça para trabalhar o relevo, correto? Então, eu fiz aqui e vou fazer mais duas e retorno com vocês para darmos continuidade aqui à nossa aula, tá? Então, vamos lá. Prontinho, amigas, finalizei aqui essa parte que eu falei para vocês, olha, que eu confeccionaria mais duas carreiras idênticas, a que eu ensinei aqui, tá bom? Vamos à contagem, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras, correto? Treze carreiras. Veja se o seu está de acordo aqui com o meu para ficar tudo certinho. Lembrando que aqui o nosso é para adaptação para o tamanho P. Nesse momento, eu pego o meu bojo, tá? Caso você não tenha, não tem problema, tá? Porque como você está assistindo, você vai se guiar aí com as minhas explicações e orientações. Aí, eu posiciono aqui certinho, ó. Bem certinho. Por isso que eu disse que esse aqui é adaptado para o bojo cortina, ó. Você vai perceber que aqui, ó, desse lado que é mais baixo no nosso bojo, né? Porque tem aquela curvatura assim, ó, eu já consegui atingir os centímetros. Então, a partir daqui, eu já não vou tecer mais. Aí, eu vou pegar aqui, observem, e vou fazer uma correntinha para travar o meu fio. Eu vou cortar aqui o meu fio, ó. E temos aqui a base para trabalharmos a nossa peça. Aí, vocês vão perguntar, Júnior, não vai ter acabamento? É isso que a gente vai fazer agora, juntos, tá? Tá aqui, ó, os dois bojos, correto? Lembrando que a posição dos bojos é assim, ó, ok? Ele fica para cá, para esse sentido, tá? E lembrando também que essa parte aqui vai ser cortada depois, quando a gente for fazer o acabamento final. Então, vou ensinar vocês a fazer o acabamento, primeiramente, desse lado e depois desse lado aqui. Para vocês entenderem e não haver erros aí nas peças de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, gente, para esse lado do bojo, olha, eu vou começar. Observem bem, gente, para não haver erros, por favor. Então, para começar aqui o nosso acabamento, olha, eu vou pegar aqui e vou fazer uma laçada inicial, como de costume, para todos os trabalhos. Nesse momento, o que que eu vou fazer? Aqui naquele pontinho, olha, que eu tenho aqui na lateral, né? O pontinho, e aí tem os meus leques. Bem no cantinho aqui, eu vou posicionar e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou subir várias correntinhas. Eu sugiro aí aproximadamente 20 centímetros, 25, tá bom? Que é para fazer a amarração aqui do meio. Gente, trabalhei aqui, ó, 20 centímetros de correntes, tá bom? Essa correntinha aqui, ela vai ser a amarração do meio do busto. Então, você vai posicionar as peças assim, né? E vai amarrar aqui, ó, de um lado e do outro. Mas calma, a gente tá fazendo primeiro de um lado aqui, para você ter a referência de como que tem que fazer. Fez suas correntinhas, você vai voltar aqui com ponto baixíssimo. Com muito cuidado, tá? Volta aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Por cada correntinha. A ideia é fazer o mais fino possível aqui, tá? Mas se você quiser com ponto baixo, não tem problema. Cheguei aqui novamente, olha, próximo ao meu bojo. E vou trabalhando aqui, tá? Agora, olha, em ponto baixo. Só pra ficar um pouco mais seguro. Correto? Prendo aqui com ponto baixo. Ok? Laço o meu fio. E dentro aqui, ó. Presta atenção. Aqui a gente já tem os nossos pontos, né? Do leque. Dentro aqui do ponto do leque. Eu vou laçar aqui meu fio. E vou fazer meio ponto. Meio ponto no próximo meio ponto. Cheguei aqui no meio. Vou trabalhar. Um. Dois. Três meios pontos. Correto? Laço o meu fio. Trabalho aqui. Um meio ponto. Dois meios pontos. Três meios pontos. Não trabalho o último pontinho aqui e nem o primeiro. Laço o meu fio. Presta atenção. Lacei meu fio. Vou por trás do ponto alto em relevo. Puxo aqui. Tenho três laçadas. Tiro todas de uma vez. Correto? Laço o meu fio. Pulo um ponto no próximo trabalho. Meio ponto no próximo. Meio ponto alto no próximo. Meio ponto alto dentro das correntinhas. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Então, dentro aqui do leque, trabalhei três meios pontos altos. Aí, eu faço meio ponto alto no seguinte, no próximo e no próximo. O último, eu reservo o não trabalho. Laço o meu fio pegando por trás. Meio ponto alto em relevo. E vou continuando dessa forma até chegarmos ali no final. Ok? Bem facinho. Gente, fiz aqui como vocês podem ver aí, olha. Olhem que lindo que fica. Aí, eu tô chegando aqui no final, né? E vim fazer aqui com vocês. Esse último. Que a gente já vai pegar aqui para trabalharmos a nossa alça. Olha. Perdão. Um, dois, e o terceiro. Aqui, já vamos trabalhar a nossa alça. Então, a partir daqui, olha. O bojo vai ficar assim, tá? Nessa posição para ir para o seio. Aqui, amarra entre o meio e aqui a alça de cima. E aí, aqui a gente vai subir as nossas alcinhas. Que vão funcionar da seguinte forma. Observem. Eu vou laçar o meu fio e restam aqui dois pontos, correto? No primeiro pontinho aqui, ó. Naquele primeiro pontinho. Eu coloco e faço aqui um ponto alto dentro dele. Laço o meu fio, no próximo, um ponto alto. Ficando assim, correto? Eu vou subir uma, duas, três correntes. Eu laçarei o meu fio e dentro aqui, ó. Dessas duas alcinhas que ficam na frente, eu coloco um ponto alto. Correto? Subo. Três correntinhas. Laço o meu fio nas duas alcinhas que ficam na frente. Um ponto alto. Três correntes. Laço o meu fio nessas duas alças da frente aqui. Um ponto alto. Certinho? Quantos centímetros, mais ou menos? Eu sugiro para o tamanho P, que é o que estamos trabalhando, em média 60 a 70 centímetros. Se você achar que for pequena ou for muito grande, aí você adapta os centímetros que você achar necessário. Eu farei os meus aqui e no final eu retorno com vocês para voltarmos esse trabalho juntos e não haver dúvidas. Ok, meninas? Então, vamos lá para mais uma etapa. Fiz a alça aqui, como eu falei para vocês, tá? A minha ficou com 65 centímetros. Eu achei bem adequado. Tá bom, gente? Chegou aqui no final, olha. Você pode cortar o seu fio, se você gostar dela assim, depois só começar novamente. Mas no meu caso, você chega aqui nos centímetros desejados e você vai subir aqui três correntinhas. Correto? Olha, você vai posicionar o seu trabalho e aqui nas duas alças que você subiu o ponto alto, dentro delas novamente, você vai introduzir a agulha e fechar com ponto baixíssimo. Ó, sobe três correntinhas nas duas alcinhas lá, ponto baixíssimo. Três correntinhas nas duas alcinhas, ponto baixíssimo. Três correntinhas nas alcinhas lá, ponto baixíssimo. Ficando dessa forma, ok? Ela fica bem segura e dá esse detalhe super lindinho. Gente, trabalhei aqui, olha, voltando e olhem como fica linda essa alça, pessoal. E tô chegando aqui, né, novamente, na minha base do bojo. Faço aqui o último trabalho. Nas duas correntinhas da frente aqui, ó, ponto baixíssimo. Certo? Aí aqui eu vou fazer pontos baixos. Ó, fiz um, fiz dois. Aqui, entre um ponto e outro, naquele elo, eu vou fazer um ponto baixo. Correto? Eu não tenho muito critério em quanto a quantos pontos você tem que colocar. Eu só acho que você não pode deixar faltar e nem colocar em excesso. Nesse caso, eu vou trabalhar aqui, ó, um, dois pontos altos aqui nesse espaço e entre um ponto e outro, um ponto alto. Um, dois pontos no espaço, entre um ponto e outro, um ponto alto. Um, dois pontos no espaço, entre um ponto e outro, um ponto alto. Um, dois. E olhem como fica. Certo? Bem certinho. Dessa forma. E olhem como fica lindo, gente. Agora, é muito importante que vocês prestem atenção no que eu vou fazer. Como eu falei pra vocês, o biquíni, ele é amarrado dessa forma. Ele vai ficar assim, com esse corte mais em V. Certo? A alça precisa ser pega, olha. Aqui, por essa lateral, pra levar lá pra trás. Ok? O que que a gente vai fazer? A gente vai calcular aqui agora, ó. Você vai fazer uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira, é onde você vai trabalhar aqui a sua alça. Então, no momento, olha, eu trabalho aqui novamente mais uma. Mais uns pontos baixos até chegar lá. Como eu venho mostrando pra vocês aí no vídeo. E cheguei aqui na quinta carreira contando do início pra lá. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ok? Trabalhei aqui meu ponto baixo, eu vou subir duas correntinhas, vou laçar o meu fio. Dentro aqui, dois passos, ó. Observem, dois passos, trabalho, meio ponto. Laço meu fio novamente no espaço, vou lá, trabalho, meio ponto. Estou com três laçadas na agulha, laço meu fio novamente, mais uma vez. Ó, meio ponto. Laço meu fio mais uma vez, dessa vez, pegando aqui, ó. Entre um ponto e outro, eu trabalho aqui como se fizesse meio ponto. Estou com cinco laçadas, tiro todas de uma vez. Correto? Faço uma correntinha, duas, três. Laço meu fio novamente, olha, prestem atenção, gente. Lacei meu fio, venho aqui, ó, por dentro de todas as alcinhas da frente, ó. Puxo aqui, tiro as duas laçadas, tô com duas na agulha, correto? Laço meu fio novamente, pegando todas as alças aqui da frente, coloco minha agulha, puxo a laçada ali do fio, tiro as duas laçadas iniciais. Fiquei com três na agulha, correto? Tiro todas de uma única vez. Subo três correntes novamente, laço meu fio, volto nessas três laçadas da frente, tiro aqui e faço um ponto alto. Ok? Deixando essa parte aqui bem segura. E aqui você vai fazer três correntinhas, laço o fio nas duas alças da frente e você trabalha o seu ponto alto. Três correntinhas, laço o fio nas alças da frente, ponto alto. Então, você vai fazer aqui agora exatamente assim como eu fiz na alça da parte aqui de cima, correto? Bem facinho, tá? Se você ficou com dúvida, volta um pouquinho pra fazer aqui bem certinho, deixar isso aqui bem seguro, tá bom? Essa alça aqui é a alça que vai lá para trás pra fazer a amarração, lá na costa, ok? Ó, o bojo tá assim. Não se preocupem, vou fazer aqui alguns centímetros, eu vou fazer aqui em média 80 centímetros pra amarrar na costa. E quando eu chegar lá no final, exatamente como foi aqui, eu retorno com vocês para fazermos juntos e não haver dúvidas, tá bom? E aí, a gente finaliza aqui o bojo juntos, correto? E depois, eu vou ensinar a fazer do outro lado o mesmo acabamento pra você fazer certinho o seu e não precisar cortar fio, ok? Então, bora lá, gente! Como eu disse a vocês, voltaria aqui para tecermos juntos essa parte, tá? Então, lembrando que eu tô aqui naquela alcinha, olha, que vai pra parte da amarração na costa. Cheguei aqui no final, nada muito diferente do que eu já ensinei pra vocês ali acima. Faço três correntes, volto aqui. E aonde eu subi aqui o ponto alto, naquelas duas alcinhas, eu retorno e faço ponto baixíssimo. Trabalho três correntinhas, retorno aqui novamente, ó, ponto baixíssimo. Até chegarmos novamente ali na base do bojo, tá? Voltei mais pra vocês verem que não teria diferença, tá, gente? E eu sei que vocês gostam de ver, né? Tirar as dúvidas. Então, é isso. Finalizando aqui mais uma parte, olha aqui a nossa alcinha, tá? E chegando aqui no final, faço aqui as três correntinhas, ok? Olha, e aqui eu vou prender já aqui, ó, com ponto baixíssimo, certo? E venho caminhando em pontos baixos, até chegar aqui no bojo em si, ok? Trabalho no espaço, dois pontos baixos entre um ponto e outro, um ponto baixo. Ok? Exatamente como viemos fazendo aqui, ó, tá? Chegou aqui nesse meio, você vai colocar aqui dentro um ponto baixo. Aí já vem aproveitando pra esconder aqui aquele fiozinho lá do início, lembra? Que a gente puxou pra deixar bem fechado? E aí continua o trabalho normalmente, dois pontos no espaço e no entre um ponto e outro, um ponto baixo. Um, dois pontos no espaço, entre um ponto e outro, um ponto baixo. E já escondendo pra não haver, né, problema aqui nesse arremate depois, ó. Ok? Esse é um bojo que fica muito mais bonito com a peça aqui atrás, tá? Do que forrado, eu particularmente acho assim, né, que fica mais bonito. É minha opinião, mas, enfim. Ok? Porque ele fica bem arramado com o bojo em si. Aí eu já vou aproveitar pra esconder esse outro fio aqui, ó. Ok? Então, vem aqui. Que aí depois eu só corto o excesso de ambos e pronto. Gente, chegando aqui, ó, no finalzinho, faço meu último ponto baixo. E lá onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo, eu prendo com um ponto baixíssimo, ó. Entra aqui o meio ponto baixíssimo. E aqui no último ponto de cima, ó. Ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para travar o meu fio e corto com um pouco de excesso. Puxo aqui. Certo? Os excessos aqui de trás, eu já corto. Não o que eu acabei de cortar, tá bom, gente? Esse a gente ainda vai esconder, ó. Cortei e cortei, correto? Pego a minha agulha de tapeceiro, né? Boa que você tiver. Coloco aqui, ó. E aí, eu já venho escondendo esse meu fio, ó, entre a pontuação aqui e da parte de trás. Pra ficar bem seguro. Ok? Aí, eu venho entrelaçando aqui entre a pontuação mesmo. E vou escondendo aqui, ó, o máximo que eu puder. Ó. Certo? Vou entrelaçar... Entre a pontuação, sempre, ó. Fazendo esse trabalho aqui de entrelaço e deixa bem seguro. Ó. Entrelaçado. E aí, você vai fazendo isso, né? Até você finalizar aí o seu fiozinho. Chegou aqui, já dá pra esconder entre a pontuação, já escondo entre a pontuação. Dessa forma. Ok? Corta aí o seu fio. Ó. E um lado do bojo está totalmente pronto. Só faltando mesmo a aplicação. Da peça. Aqui nele. Ok? Então, como eu ensinei um lado pra vocês, a gente vai para o outro pra não haver dúvidas, tá? Meninas e meninos também, né? Que alguns me assistem. Tá bom? Olha. Mas olha como fica bem perfeito. Ok? Lembrando que o nosso aqui é para o tamanho P. E se você quiser outros tamanhos, já deixa o comentário aqui que eu posso trazer pra vocês essa nova aula aqui que eu reformulei. Correto? Então, vamos lá. Bom, gente. Tendo um lado pronto, a gente vai para o outro. E se um lado você começou aqui do meio, olha. Prestem bastante atenção. Se de um lado você começou aqui desse meio, do outro lado, quando você for fazer o seu outro bojo, você já começa aqui da parte de cima. Ok? Que vai ser a amarração do pescoço. Calma que vai dar tudo certo. Eu vou explicar pra vocês exatamente como tem que fazer. Então, vou deixar aqui esse outro lado de lado. Outro lado de lado é ótimo, né, gente? Pego aqui meu fio com um pouco de excesso, laço aqui novamente. Correto? E venho aqui, ó. Eu laço meu fio e vou fazer aqui, ó, como se fosse fazer um ponto alto. Então, eu puxo aqui, tiro apenas duas laçadinhas. Tem duas na agulha, correto? Laço meu fio. No próximo ponto aqui da base, olha, eu faço novamente como quem faz um ponto alto, mas só tiro duas laçadas. Dessa forma, correto? Puxo todas de uma vez. E aqui eu vou continuar. Subo três correntinhas, laço meu fio nessas alças da frente, trabalho um ponto alto. E a gente vai fazer a nossa alcinha. Lembrando que esse aqui é o outro lado do bojo, tá? Acabei de ensinar pra vocês aqui um, e agora esse aqui é o outro, ó. Esse eu comecei pelo meio, e esse eu começo pela parte de cima. Vocês vão já entender o porquê. Eu, particularmente, não gosto muito de cortar fios, tá? Então, eu tento ao máximo adaptar as receitas pra fazer um acabamento final já com as alças. Então, eu subo aqui, olha... Os meus 65 centímetros de correntes... De correntes não, né, gente? Desse trabalhinho aqui. E quando eu chegar lá no final, você sabe o que tem que fazer. Mas eu retorno para fazermos juntos, não se preocupem. Fiz aqui a quantidade de centímetros, tá, gente? E retorno novamente, como vocês já sabem, tá? Vira aqui três correntes. Prende aqui com ponto baixíssimo. Três correntes naquelas duas alcinhas. Ponto baixíssimo, exatamente como eu já ensinei pra vocês. Eu vi mesmo, mas pra vocês verem como é que eu iniciava, tá? Então, recapitulando. Se de um lado eu comecei pelo meio, esse outro eu comecei pela parte de cima. Aí, ó, eu fiz toda a alça. E agora eu vou retornar aqui pra minha base. Onde eu vou fazer os meios pontos, exatamente como eu ensinei vocês do outro lado. Só que, nesse caso, eu tô começando daqui pra cá, né? Porque eu tô espelhando o trabalho, olha. Mas não se preocupem que eu retorno, tá bom? Só pra tirar as dúvidas. Prontinho, gente. Preparei aqui, tá? E tô chegando aqui, olha. Lá na minha alcinha. Bem no topo do bojo. Aí, aqui, ó, você já vai posicionar para trabalhar aqui, ok? Então, você laça o fio, ó. Nesse próximo ponto, você já faz aqui meio ponto. No próximo meio ponto. No próximo meio ponto. Ok? Dentro do espaço, você sabe que precisa de três meios pontos altos. Exatamente como foi do outro lado. Aí, trabalha um meio ponto alto, dois meios pontos altos, três meios pontos altos. Laço o fio. Ó, lacei meu fio como quem faz um ponto alto, venho por trás do meu relevo, puxo a laçada do fio, tiro todos de uma vez. Trabalhando meio ponto alto em relevo. Pulo um ponto no próximo, meio ponto. E aí, o trabalho é basicamente o mesmo. Correto? Você vai fazer isso aqui até chegar ali no finalzinho. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Gente, olha, eu tô chegando aqui no final, tá? Vou trabalhar aqui normalmente o primeiro, o segundo e o terceiro. O quarto já não trabalha. Aí, ó, aqui é onde a gente vai fazer a alça de amarração do meio, ok? Então, agora que eu vou fazer essa alça. Então, eu pulo o último pontinho aqui e já venho aqui, ó, nesse seguinte. Ok? Faço aqui 20 centímetros de correntes. Trabalhei minhas correntinhas novamente. Posiciono aqui o meu trabalho, né? Pulo a primeira correntinha lá, volto aqui e faço ponto baixíssimo. E trabalho ponto baixíssimo novamente até chegar lá no bojo. Ó, exatamente como eu fiz do outro lado, tá, gente? Gente, mais uma etapa concluída aqui, olha. Terminando a alcinha da amarração do meio, tá? Eu venho aqui, ó, com ponto baixíssimo. Aqui onde eu prendi o ponto baixo, eu vou prender aqui mais um ponto baixo pra ficar mais seguro. No espaço, dois pontos baixos. Entre um ponto e outro, um ponto baixo. No espaço, dois pontos baixos. Opa. Entre um ponto e outro, dois pontos baixos. E já aproveito aqui pra esconder esse meu fio, o arremate ficar perfeito. Olha, dessa forma. Ok? Basicamente, a mesma coisa do outro lado a gente faz aqui. A diferença é que a gente tá começando por outro sentido, né? Pra poder dar certinho e eu não ter que ficar... E não ter que ficar cortando fio, prendendo fio, etc. Ok? Então, eu vou fazer aqui toda a minha volta. Chegou aqui do outro lado, eu tenho que lembrar que eu preciso botar a minha alça, né? Porque vai amarrar na costa. E aí, eu volto com vocês mais uma vez pra gente fazer juntos. Certo? Então, bora... Olha, a gente fez aqui, ó, como vocês podem ver, tá? E aqui, chegando no meio, eu já voltei com vocês pra gente começar a nossa contagem. Então, tem que lembrar quantas carreiras você tem que fazer para trabalhar a sua alça ali. Do outro lado, na quinta carreira, você já trabalha, lembra? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cheguei aqui na quinta carreira, olha. Já aprendi um ponto baixo entre um ponto e outro. Subo duas correntes, né? E aqui ainda tem até meu fio pra esconder. Laço meu fio aqui dentro, eu vou fazer... Olha, observe. Tirei aqui duas laçadas. Laço meu fio novamente, coloco minha agulha lá, volto. Como que faz um ponto alto, tiro somente duas laçadas. E vou repetir esse trabalho. Ó, três. Eu tenho três pontos aqui dentro, correto? E quatro laçadas. Laço meu fio aqui, ó. Entre um ponto e outro, eu coloco meu último ponto. Então, tendo aqui, ó, cinco laçadas, tiro todas de uma vez. Certo? Subo. Três correntes. Laço meu fio. Voltando aqui, ó. Minha agulha por dentro das laçadas aqui da frente, eu puxo. Tiro as duas normais. Laço novamente, vou lá. Puxo. Tiro mais duas alcinhas. Tiro todas as três de uma vez. E aí, continua o trabalho. Normalmente. Correto? E aí, você vai fazer aproximadamente oitenta centímetros de correntes. Esse aqui é para o tamanho P. Tá? Se você tá gostando da aula, gente, deixa um comentário que isso ajuda muito aqui. O crescimento do canal, tá bom? E me impulsiona, né? Me encoraja a trazer mais vídeo-aulas pra vocês. Essa aqui tá cheia de detalhes. Lembrando que já tem uma aqui no canal, desse modelinho. Só que ela é pra outro bojo. Essa aqui é uma receita nova, com mais detalhes, mais técnicas. E um aprimoramento bem melhor do que o primeiro, tá, gente? Então, espero muito que vocês façam e tenham gostado aí da aula. Vou fazer aqui os meus centímetros. Chegou lá nos centímetros, o que é que eu faço? Retorna exatamente como eu já ensinei pra vocês. Faz aqui os pontinhos, né? Dois pontos, um. Dois pontos, um. Dois pontos, um. Sempre escondendo o seu fio. Exatamente como eu ensinei do outro lado, ok? Chegou aqui, finaliza com ponto baixíssimo, corta o fio, pega agulha de tapeceiro e vai escondendo ele por toda a peça. Eu já volto com ele pronto, porque vocês já sabem o que tem que fazer. Só pra gente costurar e preparar o bojo pra aplicar aqui. Beleza? Então, bora lá. Gente, eu já preparei o meu bojo e tô aqui com a peça, tá? E eu vou colocar aqui por cima, ó. Tem que prestar atenção que o bojo tem uma parte alta e uma parte mais baixa. Quando você virar, você vai posicionar a parte mais baixa no sentido, olha, que vai amarrar aqui no meio do busto. E a parte alta é onde vai ficar aqui a nossa alcinha da parte de cima, como vocês já sabem. Você vai posicionar aí perfeitamente, né? O máximo que você conseguir, ó. Vai ajustando, 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 como vocês podem ver no vídeo. Ok, olha. Tanto do lado quanto do outro. E vai ficar esse excesso aí pra cima, mas é assim mesmo, tá? E aqui você vai ter que aparar, né? Então, você vai pegar seu cortador, tesoura. E aqui em cima também eu aparo, mas só um pouquinho. Bem rente mesmo, tá bom? Pra ficar desse jeito, ó. Com esse formato. Olha como fica perfeito, gente. Fica bem armado o bojo. É bem interessante, tá bom? O acabamento fica pelo lado de fora, tá? E é basicamente isso, ok? Então, você vai o quê? Posicionar aí e vai pegar aqui o cortador, né? Pra, olha, fazer aqui esse arremate da nossa peça de bojo aí, ó. Como vocês podem ver aí no vídeo, tá? Você corta aí bem rente pra ficar igual. Porque depois a gente vai fazer o quê? Um trabalho de caseado, né? Olha. Então, acompanha aí como é que fica. Acelerei um pouco o vídeo, ó. Eu corto bem rente, gente. É uma coisa, assim, muito minuciosa mesmo. Não tem por que cortar muito o excesso, tá? Porque quando você for costurar, você vai acabar puxando um pouco o bojo. Então, não tem problema. Que é pra ele ficar bem armadinho aí na sua peça, ok? Pega o seu furador. Olha, eu tenho aqui esse furador de mão. Então, eu vou furando aqui, tá? Lembre-se sempre de não deixar muito longe, né? Os furos. Pra ficar bem bonitinho. Eu vou fazer isso aí por toda a minha volta, tá, gente? Se você quiser marcar, né? Onde você vai furar, melhor ainda pra você. Caso você tenha caneta de tecido. Para a próxima etapa, você pega aqui e laça o seu fio, ok? E pela parte de dentro, olha, você vai casear aqui o seu bojo. Eu faço aqui porque aí fica a pontuação do lado certo. Então, eu coloco, gente, dois pontos baixos, perdão, ou três pontos. Depende muito de como você quer, de como você gosta. Apenas nesse cantinho aqui e no outro eu coloco cinco ou seis pontos que é pra fazer aí e não ficar super apertado, tá? Fica bem adequado. Então, observem aí como é que eu tô fazendo pra você replicar aí no seu quando você for fazer, tá bom? Olha, e fica bem legal, gente. Eu particularmente gosto muito de fazer esse trabalho. Tem quem costure direto o bojo com agulha e linha mesmo normal, né? Como se fosse uma costura. Mas eu não acho que fica esteticamente tão bonito, tá bom? Então, é uma opinião minha e é isso. Quem gosta de fazer assim, pode fazer assim. Não tem problema nenhum. E assim fica muito mais seguro, na minha opinião, tá? Eu não uso cola nos meus bojos pra botar nas peças. Porque também, pra mim, eu acho que não fica legal, não funciona e eu tenho medo de cair. Tá bom, gente? Então, você vai fazer isso aí por toda a sua volta, ok? Pronto, gente. Caseei todo o meu bojo, tá? A gente finaliza com ponto baixíssimo mesmo e esconde ali os fiozinhos pra depois costurar, ok? Então, com ele pronto aqui, olha, o outro lado você vai fazendo a mesma questão, tá? Ver onde é o lado mais baixo, o lado mais alto pra posicionar certinho, gente. Por favor. Prestem atenção nesse sentido aí. O lado mais baixo vai ficar pro lado que vai amarrar no meio do busto, tá bom? E o mais alto, o lado que vai pra cima da amarração no pescoço. Correto? Olha. Então, o lado mais baixo pra cá pro meio e o lado mais alto pra lá pra cima, tá? Só pra vocês identificarem mais ou menos como é que fica. Aí, ó. Botei pra vocês, pra vocês terem noção. Cheio de detalhes, né, gente? Gente, deixe um comentário aqui pra ajudar o menino aqui a engajar o vídeo, por favor. A aula foi maravilhosa. Já peguei minha agulha de tapeceiro. Eu vou separar aqui meu fio pra gente fazer a costura da peça no bojo. Então, observem. Já tô posicionando aqui minha peça porque eu vou começar a costura aqui desse pontinho, olha. Tá bom? Aqui, ó. Vou colocar minha agulha aí. Muito simples, tá, gente? Não é uma costura assim muito elaborada, não. Coloco aí e vou fazer um nozinho, né? Uns três nozinhos mais ou menos pra fazer e deixar bem seguro. E o fiozinho de arremate você já coloca por dentro lá do bojo pra ele ficar por lá, mano. Não vai deixar ele soltar mais, por favor. Assim mesmo, ó. Do jeito que eu tô fazendo. Aí você posiciona. Pega ali novamente. Que saiu aqui meu fio, infelizmente, né? É sobre isso, né, gente? Quando a gente tá gravando é uma coisa assim absurda. Olha, então coloquei aí. E já colocando bem rente aqui, ó. Eu vou colocando um ponto do lado de lá, um ponto do lado de cá. E vou puxando. Aí eu retorno um ponto daqui, um ponto de lá. E vou intercalando dessa forma aí até chegar ali na lateral. Que é onde a gente tem que ajustar um pouco mais pra poder a nossa peça ficar bem certinha. Tá bom? Então eu vou adiantar um pouquinho aqui pra voltar com vocês. Pra fazermos a lateral. Porque essa costura aqui é muito simples, ó. Você vai tecer aí tudinho. Sempre tenha cuidado ao costurar pra ficar bem certinho, tá, gente? Olha, bem certinho mesmo. Faça com cuidado. Eu sei que essa parte aqui é uma parte que ninguém gosta muito, mas, por favor. Ainda mais se você fizer pra venda, faça com todo o cuidado do mundo. Tá bom? Gente, costurei aqui a lateral. E olhem como fica bem certinho, tá? Ó. E já vai armando o bojo. Porque quando a gente for fazer, a gente vai puxar um pouquinho assim, ó. Pra ele ficar bem assentado, tá? E o desenho da concha em si fica bem perfeita. Ok? Eu gosto de mostrar pra vocês os detalhes. Eu sei que tem gente que não suporta que eu fale muito, mas é sobre isso, tá, minha mana? Aqui no canal é assim, ó. Eu gosto de mostrar tudo pra vocês. E aí eu posiciono aqui certinho pra continuar a minha costura. Só que lembra que eu falei pra vocês que eu teria que adaptar ali a parte de cima. Por isso que eu vinha refazer. Eu tô colocando aqui o alfinete pra poder ficar certinho e esse bojo não correr mais dessa posição. Mas vocês vão já entender o porquê, tá bom? Olha, como eu cheguei na lateral, essa parte aqui fica assim mesmo. Aí você vai fazer, ó, esse tipo de trabalho. Vai subir um pouco ele, tá bom? Como vocês estão vendo. Pra fazer a costura, ok? Esse acabamento que a gente fez em meio ponto, olha, ele tem que ficar pra fora, tá? Ele não vai ficar ali escondido no bojo. Ele fica assim pra fora, ok? E você vai se guiar justamente por isso pra fazer a costura. Então posiciona o teu bojo, né? A tua costura aí, ó. E você vai pegando. Vou aproximar pra vocês visualizarem melhor. Com todo cuidado vocês vão costurando assim, ó. Vocês vão pegar uma perninha daqui e uma alcinha de lá, tá bom? Nessa parte aí não tem muito o que eu falar pra vocês. Vocês vão ter que ver no olhômetro mesmo o que fica bem adequado. Então, olha, observem que eu tô pegando, ó, alcinhas pelo lado de dentro. Tanto daqui do bojo quanto do lado de lá, ok? Pra fazer a costura e ficar bem preso, gente. E lembre-se, a parte do acabamento precisa ficar pra fora. Mas esse cantinho aqui, ele vai ficar um pouco mais pra cima, tá bom? Justamente pelo formato do bojo em si, correto? Mas não tem problema que vai ficar tudo perfeito. Olha, e eu venho costurando aqui sem problema nenhum, tá bom? Opa, minha agulha saiu aqui. Acontece, né, gente? A vida do crocheteiro é essa, sobre isso. Coloco de novo e bora pra luta. Coloco aqui, ó, em um, no de lá. Coloco em uma alcinha também. Sempre pela parte de dentro. Cuidado pra não varar. Vara é ótimo, né? Pra não passar esse fio lá pro outro lado, gente. Por favor. Quando você chegar ali, ó, nessa parte que tem um acabamentinho de ponto. Ó, bem aí, ó. Você coloca justamente nesse ponto que é pra continuar o desenho. Pra permanecer o desenho dessas ondinhas que formam aí a nossa concha, tá bom? E aí você vai, ó, sempre fazendo com muita cautela, muito cuidado. Pra não, ó, danificar a sua peça, tá bom, gente? Costura é uma coisa que precisa ser feita com calma. Não tenha pressa, minha mana. Faz aí com muita vontade, muita dedicação. Se for pra cliente, se dedique ainda mais, porque seus clientes merecem isso, né? Afinal, você cobra um preço justo, então dê um trabalho na equivalência que você cobra, ok? E aí você continua fazendo isso, olha. Como fica perfeito. Vá costurando até chegar ali no final. Chegou no final, você vira o seu bojo e costura exatamente como eu já vim te ensinando, tá bom? Uma alcinha de lá, uma alcinha da peça em crochê. Uma alcinha de lá, uma alcinha da peça em crochê. E é basicamente isso, ok? Se você tá gostando da aula, da explicação, já deixa aquele comentário pra ajudar aqui no canal. E se você não for inscrito ou inscrita, já se inscreva aqui porque isso ajuda bastante. Estamos chegando aí à meta de 100 mil inscritos, olha. E eu tô muito feliz e agradecido a todos vocês que estão aqui comigo, tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos finalizar aqui e já mostro pra vocês o resultado completo aqui da nossa peça de hoje, ok? Gente, esse aqui foi o resultado final da nossa peça. Olhem a perfeição que ficou, pessoal. Lembra que eu falei pra vocês que eu gosto assim, ó, porque fica bem estruturado? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, já deixa um comentário. Se inscreva aqui no canal porque eu vou trazer mais peças. E lembrando, se você quiser outros tamanhos, já deixa aí o comentário. Júlia, traz o tamanho M, tamanho G, tamanho GG que eu posso trazer pra vocês sem problema nenhum, tá bom? Eu trabalho por demanda, né, meninas? Então é isso. Eu sou o Marco Junior Crochê e foi um prazer te ensinar hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima!